Música VESSA RANA PICA Ui, que delícia Ai que delícia Olha o jeitinho que essa mina Sarro na pica Ui, que delícia Ai que delícia, olha o jeitinho que essa mina sarra na pica Ela joga o cabelo pro lado e pro outro empina pra trás Porque me excita, porque me excita, porque me excita Ui que delícia, ai que delícia Olha o jeitinho que essa mina sarra na pica Ui que delícia, ai que delícia Olha o jeitinho que essa mina sarra na pica Eu vou encostar nele, eu vou sarra, sarra, sarra Eu vou encostar nele, eu vou sarra, sarra, sarra Vê, 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 v Ui que delícia, ai que delícia, olha o jeitinho que essa mina sarra na pica Ui que delícia, ai que delícia, olha o jeitinho que essa mina sarra na pica Ela joga o cabelo pro lado e pro outro e empina pra trás, porque me cita Ui que delícia, ai que delícia, olha o jeitinho que essa mina sarra na pica Ui que delícia, ai que delícia, olha o jeitinho que essa mina sarra na pica Eu vou empastar nele, eu vou sarra, 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 eu vou empastar nele, eu vou sarra, sarra, sarra